Olá, meu nome é Elton Popovics Seidel e eu sou aluno de doutorado do Grupo de Física Atômica e Molecular da UFSC, sob orientação do professor doutor Felipe Arrete. Neste vídeo, falarei sobre a interação de pósiton com átomos e moléculas. Em 1931, o físico inglês Paul D'Orch teorizou a existência de partículas de antimatéria. Para tanto, ele baseou-se em resultados obtidos em sua recém-criada teoria, construída para descrever um elétron com velocidade próxima da luz. Tais partículas possuem características similares à matéria comum, porém com carga elétrica oposta. D'Orch também teorizou o acontecimento de um fenômeno digno de filmes de ficção científica, a aniquilação da matéria com a antimatéria. Este processo pode acontecer quando uma partícula de antimatéria interage com sua partícula correspondente de matéria e aniquila, ou seja, converte a massa do par envolvido em energia eletromagnética, na forma de fótons. Em 1933, o físico experimental americano Carl Anderson publicou um artigo mostrando evidências experimentais da existência do antielétron. Ainda neste trabalho, o termo pósitron foi cunhado a partir de uma junção das palavras positive electron. A descoberta do pósitron consagrou Paul Dirk, que foi laureado com o Prêmio Nobel de 1973, junto com Erwin Schrodinger, pelos avanços em teoria atômica. Três anos depois, Carl Anderson ganhou o Prêmio Nobel pela detecção do pósitron. Na natureza, pósitrons são gerados no decaimento beta-mais, onde um próton decai em um nêutron, produzindo um neutrino e um pósitron como subprodutos. Existem também evidências da presença de pósitrons no centro de nossa galáxia e, até mesmo, em nuvens de tempestades. Uma das aplicações mais famosas é na tomografia por emissão de pósitrons, conhecida pela sigla inglesa PET. Neste exame, após o paciente tomar uma fonte radioativa que produz pósitrons, uma imagem 3D de seus órgãos pode ser construída a partir da detecção de fótons produzidos pelo processo de aniquilação. Apesar de grandes avanços na compreensão da física por trás do pósitron, ainda existem problemas em aberto. Em especial, a taxa de aniquilação de pósitrons quando esses colidem com átomos ou moléculas ainda não é totalmente compreendida pelas teorias atuais. Tais problemas começaram quando experimentos revelaram que, em colisões entre pósitron com átomos, o átomo se comportou como se tivesse um número efetivo de elétrons maior do que ele realmente tem. Como um exemplo, o átomo de argônio, que possui 18 elétrons, chegou a se comportar como se tivesse um Z efetivo de aproximadamente 28 na colisão com pósitrons em baixas velocidades. Para estudar a interação do pósitron com o alvo, podemos utilizar diferentes técnicas, como, por exemplo, métodos de primeiros princípios, os quais exigem grandes tempos de computação, ou utilizar uma aproximação, que tem aplicação limitada, mas produz expressões matemáticas fáceis de compreender. Em nosso projeto de pesquisa, estudamos a interação de pósitrons com dímeros de gases nobres, utilizando a aproximação de potencial de alcance zero. Tal aproximação deve ser aplicada sob duas condições. Os pósitrons devem ter velocidades muito pequenas, e o alvo deve ser uma molécula fracamente ligada. Uma vez que os dímeros de gases nobres são formados devido à fraca interação de van der Waals, a última condição é obedecida. A maior vantagem em empregar essa aproximação é que ela permite utilizar a função de onda do pósitron livre, que é conhecida de antemão. A interação do pósitron com o alvo, portanto, é descrita por uma simples condição de contorno que a função de onda do pósitron deve obedecer nos pontos onde os átomos que compõem a molécula se localizam. Um dos principais resultados obtidos nesse projeto foi o cálculo de uma expressão matemática para a sessão de choque de excitação rotacional do estado fundamental para um estado J qualquer. Essa sessão de choque está relacionada com a probabilidade do pósitron induzir uma excitação rotacional na molécula durante o processo de colisão. Em nosso modelo, devido à natureza da aproximação utilizada, apenas interações de curto alcance entre o pósitron e o dímero estão presentes. No entanto, no trabalho de Guiajoá e Einstein, é afirmado que a interação de longo alcance é o principal mecanismo que causa a excitação rotacional da molécula. No entanto, a sessão de choque de estação rotacional obtida em nosso trabalho apresenta uma magnitude maior do que o modelo de Guiajoá e Einstein, como mostra este gráfico. Isso nos levou a concluir que as interações de curto alcance são o mecanismo dominante para a estação rotacional quando o momento de quadrupolo da molécula apresenta um valor pequeno, que é o caso dos dímeros de gases nobres. O resultado apresentado neste vídeo foi publicado no periódico The European Physical Journal D. Para finalizar, gostaria de agradecer ao CNPq pelo apoio financeiro e ao Programa de Pós-Graduação em Física da UFSC por todo o suporte. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção.